Hoje, pare, respire e procure desligar o piloto automático, você pode fazer isso. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E dando sequência à leitura dos Kins através do Tzolkem, do sincronário Maya, hoje é dia de Kins 117, Terra Cósmica Vermelha, que traz o poder da navegação, ou seja, a nossa evolução. E nos convida a transceder às limitações do tempo linear e a nos conectarmos com o tempo radial. Ele nos leva a estar presentes no momento e receber o que está acontecendo enquanto está acontecendo. Esse Kins nos leva a uma profundidade nas sensações e a entender a importância da conexão com a Terra. Ao viver em ressonância com a Terra, mantemos uma conexão mútua que alimenta o Espírito e informa a navegação. A sincronicidade nasce a partir do tempo e é preciso profunda atenção e sensibilidade para recebê-la. Este Kins nos convida a uma jornada compartilhada através do tempo e a entender a importância da conexão com a Terra. O seu mantra é, persevero com o fim de evoluir, transcendendo a sincronicidade, sela a matriz da navegação. Com o tom cósmico da presença, eu sou guiado pelo poder do nascimento. O tom cósmico, Kabã, nos traz a força de perseverar em novos movimentos criativos e coordenados com o tom de novas oportunidades. Bem como o purificar de seus instintos rumo a uma vida natural de prazeres naturais. E é importante lembrar de estar sempre criando novos ritmos na vida, se conhecendo cada vez mais a cada passo novo que você der, a fim de manter um movimento sincrônico com a evolução da Terra. A Terra persevera em seu movimento diariamente e nunca ocupa a mesma posição no tempo e espaço. E olha como é interessante a gente olhar para isso. Entretanto, a Terra faz o seu movimento de modo sincronizado com todo o restante do cosmos, sendo guiada pela vontade de dar à luz sempre a um novo processo evolutivo. Assim, devemos operar na nossa vida, criando sempre novos movimentos que tragam renovação. Tenha cuidado e esteja consciente que esses movimentos não sejam aleatórios e nem dessincronizados da sua matriz sagrada evolutiva, a qual lembra de conservar uma interação saudável com todas as suas relações e com o planeta. Hoje, seja o veículo rumo em direção a um novo passo sagrado. É um novo movimento reinventado de sua própria vida. É uma nova vida consciente a cada desdobrar-se desse novo movimento. Esteja sempre ciente. Quando se empreende uma mudança de percurso, sendo orientada pela presença, pelo agora, sua rede universal irá soprar ventos favoráveis em sua navegação. Hoje, pare, respire e procure desligar o piloto automático. Você pode fazer isso. Respire e segure o leme da sua vida agora. E deixe que Caban oriente você em um novo rumo. Um rumo ordenado. Um movimento transcendente. Uma cura consciente. Em LaCache, eu sou o outro você. Arro! Gratidão por assistir a este vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta se você gostou desse vídeo e se ele te ajudou de alguma forma, deixe o seu comentário. É muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. E lembre-se de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, a nossa mensagem é levada para o mundo. Gratidão por estarmos juntos com você. Desejamos, bênçãos, amor e luz para todos vocês e nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos.